Fala pessoal do Instagram, o Emerson Oliveira por aqui, começando agora uma live com vocês. Esse novo formato aqui de live, eu e o nosso flip chart aqui, o nosso whiteboard, ok? Eu vou deixar no meu e-mail aqui, na bio, vocês podem mandar um e-mail dizendo quero ser VIP, ok? Que eu vou estar mandando todo o material de estudo pra vocês, pra tudo que vocês aprenderam aqui, vocês simplesmente praticarem e aprender isso aqui, no caso, fixar todo esse conteúdo e não esquecer mais, beleza pessoal? Então, sem muita enrolação, sem muita conversa, vamos direto pra nossa aula, beleza pessoal? Então vamos lá. Nessa nossa aula aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouco do vocabulário do verbo get, ok? Então, o verbo get, que é um dos verbos mais complexos dentro da língua inglesa, eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas dicas bem específicas, que foram dúvidas muito comuns de muitos alunos que perguntaram ah, quando que eu utilizo get nessa ocasião aqui, no verbo, no passado participio, ok? No best participio, então, eu vou estar trazendo algumas dúvidas dessa bem comum, bem específica e vamos lá. Então, olha só, como é que você vai utilizar o get aqui nesse passado participio, pessoal? Por exemplo, nesse exemplo aqui, punished, punished, ok? Que é punido, então tá no passado punido, então, get, lembrem que get é no presente e got no passado, beleza? Então, aqui são algumas palavras do past participio, e eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, eu fiz algo de mal, algo de errado, então eu fui punido, ok? Então, só que, vamos lá, qual que é a diferença de got, quando é que eu vou utilizar got? Porque nessa frase aqui, nessa mesma frase que eu falei, I did something bad and I got punished, né? Então, eu fiz algo de errado e eu fui punido, I got punished. Você poderia dizer também da seguinte forma, I did something wrong and I was punished, ok? E qual que é a diferença de was punished e got punished? A diferença é só a seguinte, I got punished é mais informal e was punished é mais formal, beleza? Só essa a diferença, o significado é o mesmo, beleza, pessoal? Então, continuando aqui, olha só, no nosso exemplo, hit, hit, ok? The boy was hit by the ball, by the baseball, ok? Então, o garoto foi atingido pela bola de baseball, ok? Então, so, the boy got hit by the baseball. Então, você pode utilizar da mesma forma esses dois verbos. The boy was hit or the boy got hit by the baseball, ok? Então, significa a mesma coisa, beleza, pessoal? The boy was hit or the boy got hit by the baseball, beleza? Então, e da mesma forma vocês continuam aqui para Beaten e Awarded, beleza? Então, para o past participle, essa dúvida comum está respondida aqui Com o material que vocês têm para baixar, vocês vão ter a tradução, Vocês vão conseguir treinar e vocês vão conseguir simplesmente fixar esse conteúdo aqui, beleza? E entender essa utilização aqui do verbo get. Então, vamos lá, para a gente terminar aqui, nossa última utilização aqui. É, started, started. Então, vamos lá. I got, let's get started. Deixa eu dar um exemplo aqui bem clássico para vocês. Let's get started. Então, let's get started significa simplesmente vamos começar, ok? Por exemplo, se eu disser para vocês, let's get started our class. Vamos começar nossa aula. Se eu disser para vocês, let's start our class, significa a mesma coisa. Vamos começar nossa aula. Simplesmente, em um deles, aqui a gente usa o get, e não quer dizer que está mais certo ou menos certo. Simplesmente, é uma forma que nem os americanos, nem os ingleses, os nativos, conseguem explicar o porquê que tem esse let's get started, em vez de só let's start. Simplesmente, é algo que alguém criou, eles vão utilizando, e aquilo pega, e aquilo fica algo comum da língua, e não tem explicação. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, going. I should get going, ok? Então, we should get going, é o mesmo que nós deveríamos ir, ok? We should get going, ok? Então, é o mesmo que nós deveríamos ir. Só que você poderia dizer também, deixa eu pegar minha colinha aqui, você poderia dizer também só, we should go. We should go, ok? We should go significa, nós deveríamos ir, ok? E, we should get going, significa nós deveríamos ir também, só que utiliza o bendito get, beleza? Então, simplesmente, é mais informal quando você utiliza o get, só coloque isso na sua mente, que quando você utiliza o get, você está utilizando isso em uma conversa mais do dia a dia, em uma conversa mais solta, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, continuando aqui, continuando aqui para vocês, e essa nossa última forma aqui, que é a seguinte. Pessoal, espero que vocês estejam conseguindo ver bem aqui o nosso flip chart, ok? Então, vamos lá, aqui é o seguinte, vamos lá. Nesse último caso nosso aqui, esse get hungry, get angry, Significa simplesmente become, ok? É o mesmo que become, se tornar ou ficar, beleza? Então, vamos lá. No exemplo aqui, por exemplo, She got angry in the traffic, ok? She got angry in the traffic. Então, ela ficou brava no trânsito, ok? Então, she got angry in the traffic, ela ficou brava no trânsito, ok? Então, eu poderia dizer também da seguinte forma, She became angry, she became, become no presente, became no passado, She became angry in the traffic, ela ficou brava no trânsito, ok? E para a gente fechar aqui, hungry, I got hungry, I am getting hungry while I'm giving this lesson for you. Ou seja, eu estou ficando com fome enquanto dou essa aula aqui para vocês, ok? Então, I got hungry several times a day, ok? Então, eu fico com fome várias vezes ao dia, beleza? Então, eu poderia dizer I got hungry several times a day Or I become hungry several times a day, beleza, pessoal? Então, com isso aqui vocês conseguem entender que o get, ok? O verbo get é mais informal e ele se utiliza de outras palavras mais formais E ele simplesmente facilita a coisa e fica mais informal, beleza? Então, essa nossa live fica por aqui. Se vocês quiserem o material para estudar, tem um e-mail aqui na bio, ok? Pegue esse e-mail, manda para mim um e-mail dizendo Quero ser VIP, que eu vou mandar lá para todos os alunos VIP Eu vou estar mandando esse material para vocês estudarem E fixar esse conteúdo na mente de vocês E não esquecerem mais essas formas aqui de utilizar o get, beleza, pessoal? Então, vejo vocês na nossa próxima lesson, nossa próxima live Se gostaram, daí deixa aí um hashtag live do Emerson Oliveira, ok? Deixa aí para a gente aí se gostou live do Emerson Oliveira Hashtag live do Emerson Oliveira E vejo vocês na nossa próxima lesson See you there, take care E vejo vocês na próxima